Nesse vídeo eu vou jogar Sprank, só que na versão Smiley Critter Sim galera, hoje vamos conhecer a versão Sprank boazinha dos Smiley Critters E depois vamos conhecer a versão do Mal Assustadora Como será que vai ser galera, essa versão muito legal do Sprank Pop Playtime Que tem todos os Smiley Critters Qual será o mais legal de todos? E galera, olha essa versão do Sprank Essa versão aqui galera, na hora que vai ser na parte do terror Vai acontecer uma coisa muito legal Só que também assustadora Então pessoal, hoje nesse vídeo vai ser duas versões Sprank Que eu vou jogar junto com vocês a partir de agora Beleza galera, já vou clicar aqui ó Porque o primeiro mod que eu vou estar jogando Vai ser da versão Smiley Critters E eu vou colocar o primeiro personagem que é a minha favorita Que é a Rampi Rampi Scott Então eu vou colocar aqui galera, já vou colocar aqui ó Em primeiro né, vamos ver qual é o som que ela vai fazer Em 3, 2, 1, Rampi Rampi Scott Apareça! Ó, fica tipo balançando galera, vamos ver agora como é que é o CatNap Vamos ver agora, deixa eu tirar ela aqui galera Vamos escutar primeiro o barulho de cada um ó CatNap, qual barulho que ele faz? Vai CatNap! Ele só fica miando Beleza, vamos colocar agora o Dog Day Ó o Dog Day que legal Ó, é o som que ele faz, beleza O Dog Day faz esse som Vamos colocar agora aqui ó, buba, buba forte Que isso véi Vamos colocar a CraftCorn Qual é o som que ela faz? Ó, esse aí tá legal mano, eu gostei, gostei Deixa eu tirar ela aqui e agora vamos colocar Bob Bear Hug Apareça! Como assim doido? Não saiu barulho nenhum ó Kiken Tiken Uou! Beleza, vamos colocar isso aqui agora Pig Pig Ó, ele tá comendo a maçã véi Que legal Aproveitando que eu já coloquei todos os personagens de um por um Agora eu vou fazer uma música muito legal Vamos lá Vamos começar colocando galera O Dog Day Agora eu vou colocar quem? Vou colocar agora a CraftCorn Vamos colocar Bob Bear Hug Pig Pig Como assim? Vou colocar esse Pig Pig CatNap Não dá música não Vou colocar esse aqui Eu vou misturar com os Smiley Critter Ó A batida Beleza, vou colocar esse Agora sim Tá saindo uma batida legal Vamos colocar o Dog Day Vamos colocar o Dog Day Vou colocar a Rampi Rampi Scott Tá legal Essa música tá boa agora Tá ficando bom Vou colocar aqui agora Bobo Bofante Viuô No Class Viuô Rampi Scott Beleza, saindo todo mundo E agora vamos ver como é que é os personagens, galera Naquela parte que é de terror E todo mundo sabe que esse item que eu não posso colocar É a cartola Eu vou colocar Só que agora você vai deixar o like, tá certo? Deixa o like nesse vídeo Porque eu vou trazer outras versões de Sprank pra vocês Vou colocar a cartola em 3, 2, 1 Vai ficar terror a partir de agora Bicho doido Já apareceu ali, galera Olha só ali, mano Um monte de olho apareceu Vamos ver como é que é o Dog Day nessa parte de terror Vamos ver Uou Eita, pega Galera Coitado do Dog Day, mano Ele tá com a corda aqui, véi Olha o som dele Beleza Vou colocar o Catnap agora Qual é o som? Eita Olha Olha o barulho que ele faz, galera Uou Legal Beleza, Catnap Vou colocar a Rampi Rampiscot Pra gente ver como é Vai Cadê? Ah, demorou, mano Mas fez, ó A Rampi Rampiscot Ela fica só balançando a cabeça Beleza Vou tirar ela Agora eu vou colocar quem? O Pic Pig Qual é o barulho que ele faz? 3, 2, 1 Agora Como assim, véi? Olha só isso aqui, ó Esse quadrado fica Indo de um lado pro outro O som dele ficou legal Vou colocar aqui agora, galera O Bubba Bubba Fund Ó a bocona dele, ó Uou Boa Vou colocar agora quem, mano? Falta quem? Esse aqui O Kiketiki, hein? O Kiketiki não tá tão assustador, não, mano Ah, esse aqui é o A cartola Vou colocar aqui agora quem? Quem? Vou colocar Bobber Hug Beleza, ó Coloquei todos os personagens Vamos ver agora como é que ficou essa música Vamos ver Mano, não dá música, véi Mano, não dá música, não Vou tentar fazer uma música aqui, ó Coloquei todos eles, galera Mas não sai uma música perfeita, não, ó Deixa eu colocar esse bem aqui O Bubba Bubba Fund Aí eu vou misturar com esse aqui, ó Vou colocar esse Vou colocar o Ketnep Não, 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 não Não ficou legal não, galera Essa música aqui Então agora vamos ver a outra versão Que é um outro mod Que tem alguns personagens Que até vai cantar rap E esse é o mod, galera Olha só aqui, ó Essa versão Tem até, galera Alguns personagens que vai cantar rap Olha só esse aqui, ó Está até com um fone de ouvidos E esse aqui, ó Com o cabelo espetado pra cima Tá legal Vou clicar aqui, galera E como vocês estão notando Aqui em cima Tem dois itens Que no jogo original Não tem E eu vou mostrar isso pra vocês, galera Porque é uma coisa muito legal Vou colocar aqui agora Esse personagem Olha só Ó, 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 ó Muito bom A primeira batidinha ficou legal Agora eu vou colocar Esse aqui E tal Vai Ó Ficou bom, hein Ficou bom, velho Esse aqui agora Diferente Muito top Vou colocar esse aqui Olha um gatinho Que legal, doido Ó Ó, esse mod tá legal, hein, galera Se você gostou Já dá like aí, ó Esse aqui Ó, mano Gostei, velho Esse aqui, ó Ó Olha aquele que tem um balde na cabeça Gostou na KTV Aí, ó Aí, ó Nossa Ficou legal Muito bom Mas agora eu vou colocar Esses dois personagens Aqui de cima A coroa E esse outro aqui, galera E depois Vamos ver como é Esse mod Só que na versão Teo Vocês vão ver, galera Uma coisa muito legal Olha só aqui, ó Vou botar a coroa Ó Agora o cantor de rap Vem cá Olha Agora o show O show Canta Canta Vai Eita Olha Muito bom Seu segre Esse aqui Seu segre Seu segre Vou botar a coroa Não, porra Não, porra Vou tirar todos eles Todos eles agora, beleza E vamos ver, galera Como é os outros personagens E aí eu vou colocar a cartola Pra irmos Pra parte De terror Olha só Vou colocar esse Que eu não vi, né Esse aqui eu não vi É a TVzinha, né Eu vi a TV, eu vi Esse aqui Foi o que eu não vi Esse aqui E essa Top Agora eu vou colocar A cartola Vamos lá 3, 2, 1 Cartola Eita Olha isso O que que aconteceu Maluco Ficou estranho Deixa eu tirar esse personagem Aqui, galera Eu vou colocar aqueles dois Que canta Pra gente ver como é que ficou Esse aqui Esse aqui O cantor de rap Legal, legal, legal Vamos ver os outros Olha isso aqui, mano Olha o barulho Esse aqui, ó Cartola Olha aqui, ó O que aconteceu com ele? Esse aqui, verde O verde, ó O azul Esse aqui O top E agora Aquele personagem final O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Me faz mais inteligente Para mim, Mr. Rock Festival Eu tenho bandas Dirty Q Eu quero ter um amigo Vai me fazer com o meu pão Como eu nunca tinha Muito legal Esse mod que tem até o cantor de app Mas comenta aí Qual Smiley Critter que você mais gostou Nessa versão Sprank Smiley Critter Comenta aí que eu deixo um coração No comentário de vocês